Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal ExplicaE, ao XP Resolve, a esta aula de Ciências Humanas. Com esse que vos falo, eu sou o Gil e essa é uma aula de Geografia, a mais linda das Ciências Humanas, sem dúvida nenhuma. E essa é uma aula de que, Gil, de Geografia? Bom, essa aula é para responder essa questão aqui do Enem de 2014, certo? De primeira aplicação. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, já está inscrito no nosso canal, tá não é? Se inscreve aí, por favor, tá? Inscreve no nosso canal, fica coladinho, fica com a gente. Se gostar desse conteúdo, por favor, compartilha, contribua para que esse conteúdo chegue a mais pessoas nesse país, tá bom? Fechado assim? Feito acordo? Agora eu quero que você leia essa questão, como disse, do Enem de 2014, da primeira aplicação. Leia comigo, vamos nessa. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e de sua diferenciação social. muitas pessoas que não têm meios de pagar os altos aluguéis dos bairros elegantes são progressivamente rejeitados, rejeitadas, né, essas pessoas, para a periferia, como os subúrbios e os bairros mais afastados, beleza? Então o texto está falando acerca da construção do espaço urbano que gerou o processo de periferização, né? Que gerou o processo de periferização. Então, essas áreas mais centrais, formando os bairros mais enobrecidos, onde aqui está uma população de alta renda, beleza? E ele fala, tá, de uma cidade com especialização em alguns bairros, né? Bairros com especializações, um bairro com uma especialização em uma pegada mais comercial, outro bairro com mais ambientes voltados para a saúde, clínicas, né? O bairro se especializando, tá, em algum serviço, em alguma funcionalidade e isso gerou uma profunda diferenciação social e passou a ocupar esses espaços uma população com o maior poder aquisitivo. Como aqui existe, não é, mais oferta de serviços, oferta de comércio, né? Aqui ficou uma população de maior poder aquisitivo. E a população mais pobre, de menor poder aquisitivo, com a ausência das condições de adquirir, tá, esses espaços, que são espaços de muito valor, são espaços de aluguéis mais caros, são espaços de terrenos mais caros, né? De um custo de vida maior. Aí essas pessoas, obviamente, não conseguindo viver nesses espaços, passaram a tomar a direção dos espaços periféricos, tô fazendo aqui a ideia de um morro, né? E foi assim que nasceu, beleza? Em ambientes periféricos as chamadas favelas, né? Então as favelas nascem meio a isso, beleza? Meio a essa não condição da população de renda menor de adquirir esses espaços nobres, né? Esses espaços mais caros, tá? Bom, mas pra onde foi a população de baixa renda? Pra distante das áreas onde essa população precisará prestar, tá, sua força de trabalho. A força de trabalho vai ser exigida aqui. É aqui que estão os serviços, é aqui que está o comércio, ou seja, o emprego está aqui. Mas a população que aqui trabalha está distante justamente desse emprego, compreende? Vivendo em regiões afastadas, certo? É a chamada periferia, não é? Então isso aqui é a ideia, tá? De cidades a partir de um centro, de uma área enobrecida e de uma periferia, uma área logicamente empobrecida, beleza? A área onde está a população de baixa renda. Aqui então está a população de renda maior, de maior poder aquisitivo, e aqui está a população de renda menor, de menor poder aquisitivo, beleza? Então essa é a espacialização da cidade a partir da sua diferenciação social, ok? A gente chama essa cidade de cidade formal, que é a cidade dos lembrados, das ruas largas, arborizadas, bem iluminadas, seguras, né? Que o carro que recolhe o lixo faz isso regularmente, não é? E essa é a cidade informal, a cidade dos esquecidos. Veja que dentro de uma mesma cidade, nós temos uma diferenciação socioespacial. O que isso aqui revela é o que a gente chama de segregação, segregação socioespacial, não é assim? É a segregação das classes sociais no espaço geográfico. Segregação social no espaço, segregação socioespacial. É isso. Tranquilão? Beleza? É disso que o texto está falando, tá bom? E agora, o que é que o texto quer? Então aqui estão as áreas dos chamados subúrbios, né? Da periferia, afastadas logicamente dessas áreas centrais, tá bom? Só não esquece, por favor, de novo, que o emprego está aqui, ok? Então as pessoas precisarão sair daqui para trabalhar aqui, esquece disso não. Uma consequência geográfica, olha o que ele quer, uma consequência geográfica do processo socioespacial. Nós estamos aí, tá, observando um processo socioespacial descrito no texto é a decadência das áreas centrais de comércio. Ele quer uma consequência geográfica? Ele não quer uma consequência econômica. E mesmo que fosse uma consequência econômica, não haveria uma decadência das áreas centrais de comércio popular. Então a gente não está discutindo o comércio popular nas áreas centrais. A gente está discutindo nesse momento, beleza? Uma cidade de um poder aquisitivo maior dos seus moradores, que afasta, obviamente, aqueles que não têm as condições de arcar com as despesas de viver nesse lugar. Mas não esquece, ele quer uma consequência geográfica. O que a letra traz é uma consequência econômica. Se atente para isso. O comando é muito importante, obviamente. O comando é justamente aquilo que gatilha o que você tem que fazer, que ação que você tem que executar, beleza? Então ele quer uma consequência, ele não quer causa. Ele não quer o que causou isso aqui, tá? Ele quer a consequência. E é uma consequência geográfica, espacial, hein? Espacial. Contenção da ocupação de espaço sem infraestrutura satisfatória. Contenção de ocupação, conter a ocupação de espaço sem infraestrutura satisfatória. Veja, esse espaço da periferia são espaços, tá, de uma infraestrutura insatisfatória. E não houve a contenção. A população começou a ocupar vásia fluvial, margens de rios, começou a ocupar áreas de mangue, começou a ocupar áreas de encosta. E aí não foi criado a infraestrutura adequada para o assentamento dessas pessoas. Precariedade de saneamento básico, moradia precária, tá claro? Então contenção, não houve a contenção. Na verdade, esse modelo que criou foi, logicamente, uma periferia cada vez mais expandida e cada vez mais marcada por graves problemas, tá? Fechou? Contenção, não, não rola. A letra D, a consequência geográfica descrita aí no texto é aceleração do processo conhecido como cercamento. Não, o cercamento foi o processo que ocorreu lá no Reino Unido, durante o período de Revolução Industrial, em que as propriedades rurais começavam a ser cercadas e, naquele momento, iniciava-se o processo de mercantilização do solo urbano, desculpe, do solo rural. E o campo estava agora se tornando um espaço de especulação. Então o cercamento é o período em que começa a ocorrer cercamento de propriedades e o domínio privado. A partir daí nasce a propriedade privada nos espaços rurais. A partir do cercamento, consequência do cercamento foi o êxodo rural. A consequência do cercamento foi o processo de urbanização. A Revolução Industrial impulsionou o cercamento, a concentração da terra, a propriedade privada na zona rural. Isso acabou, logicamente, expropriando e levando pessoas para os espaços urbanos, deixando o campo êxodo rural. Então isso aqui não tem nada a ver com êxodo rural, tá? O que o texto está trazendo é que, claro, urbanização tem a ver com êxodo rural, ok? A urbanização decorre do êxodo rural. Mas o que o texto está trazendo é que as pessoas que chegam não têm as condições de residir e viver nesses espaços centrais nobres, na cidade informal, e as pessoas são obrigadas a buscar áreas de menor valor que estão exatamente na cidade informal, na periferia. Agora, é claro que o que desencadeia o processo de urbanização é o êxodo rural, né? É a migração, o campo, cidade. Mas não é isso que o texto nos traz. O texto não quer saber a causa pelo processo de urbanização. O texto quer uma consequência geográfica desse processo espacial que está sendo trazido pelo texto, fechou? Não tem a ver com o cercamento. Entendeu o que foi o cercamento? O período de concentração de terras, de colocar cerca para delimitar o poder privado sobre esse espaço, ok? Através das cercas, lá no Reino Unido, durante a Revolução Industrial. Isso ficou conhecido como cercamento. Letra D. Criação de condomínios fechados de moradia. A criação de condomínios fechados é uma estratégia que passou a existir no espaço urbano, tendo como causa principal disso o crescimento da insegurança pública, o crescimento da violência. O crescimento da violência acabou desencadeando uma explosão desse estilo de moradia. A moradia nos condomínios fechados. Os condomínios fechados oferecem a possibilidade de uma melhor segurança. Muros, cercas elétricas, guarita, sistemas de câmeras, tudo isso oferece a você uma melhor sensação de segurança. E, logicamente, os condomínios fechados nascem com esta finalidade. Os condomínios fechados passaram a ofertar uma série de condições para que você saia dali dentro o mínimo possível. Porque, enquanto você está ali dentro, você está relativamente seguro. Saiu dali, você se expõe a essa insegurança urbana. Ou seja, o motor do estilo de moradia, que é justamente a expansão dos condomínios fechados, é, sem dúvida nenhuma, a violência urbana. Beleza? Então, não tem a ver com isso, não é? A letra E tem ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Ampliação do tempo de deslocamento diário. Pois é. Veja, essa população da periferia, ela mora aqui, reside aqui. Mas ela trabalha onde? Aqui. E aí, ela tem que se deslocar. Ela tem que se deslocar daqui para cá. E isso desencadeia sistemas de transportes, tá? Cada vez mais, obviamente, lotados. Por quê? Porque a demanda, tá? Por esse serviço, é muito maior do que a oferta. Então, é muito menos transporte do que há necessidades, né? De pessoas serem transportadas. Há muitas pessoas para serem transportadas. E há pouco transporte. É isso que eu estou querendo dizer. Consequência disso? Obviamente, ônibus superlotados. Consequência disso? Também, congestionamentos. Ruas congestionadas. Com o fluxo muito grande de pessoas da periferia para as áreas centrais. Deixando suas áreas de residência para o trabalho. Quando, na verdade, o trabalhador deveria estar mais próximo do trabalho. Foi assim pensada a urbanização e planejada nos países desenvolvidos. Deixar o trabalhador nessas áreas mais próximas do emprego. E a população de alta renda afastar-se. Porque essa população de alta renda é o detentor dos meios de produção. É o dono da empresa. Então, essa população, ela pode estar afastada. Já a população trabalhadora precisa estar próximo do trabalho. Próximo do emprego. Certo? Essa foi a estratégia da urbanização nos países desenvolvidos. Já nos países subdesenvolvidos, criou-se esse espaço segregado com um centro e uma periferia. O centro das possibilidades e a periferia do esquecimento, onde está a população de baixa renda. Essa população tem que se deslocar. Então, uma das maiores causas do trânsito caótico e da comprometida mobilidade urbana é justamente esse modelo de urbanização. Em que houve o afastamento do trabalhador do trabalho. O trabalhador foi afastado do trabalho, do emprego. Morando em áreas muito distantes, muito afastadas. Exigindo sistemas de deslocamento, sistemas de transporte, que acabam trazendo como consequência disso, congestionamentos. Tá? Cogestionamentos. É lotação. Beleza? Lotação. Cogestionamentos. Ok? Trânsito caótico. Trânsito, trânsito, trânsito. Ok? É isso que eu estou escrevendo aqui. Caótico. O trânsito caótico. Tudo bem? Essa lotação, esse trânsito caótico, acaba interferindo diretamente na qualidade de vida, no escoamento. A cidade macrocefalizada, inchada, extremamente aglomerada. A cidade parando, literalmente parando, em função das condições de mobilidade cada vez mais difíceis. Beleza? Portanto, o gabarito é a letra E. O gabarito da questão é a letra E. Esse modelo trouxe como consequência a necessidade de deslocar os trabalhadores até o emprego. E isso exige um trânsito, obviamente, que consiga fazer esse fluxo ocorrer. Tá bom? Isso deixa o trabalhador mais cansado. O trabalhador mais cansado é menos produtivo. Isso traz uma série de problemas. Uma série de problemas. Essa, essa, esse tipo de construção espacial que promoveu essa profunda segregação. Beleza? Fechado? Acabamos de responder a uma questão do ENEM 2014 de primeira aplicação. O tema exigido aqui é o espaço urbano. Então, exige conhecimento seu acerca do espaço urbano, da urbanização. Tá certo? Esse é o tema explorado. Urbanização é uma... Faz parte da competência 2 das ciências humanas. É um dos assuntos mais cobrados, tá? De geografia na prova do ENEM. Fechado? Tranquilão? Bom, só quero te lembrar o seguinte. Se você não está inscrito no nosso canal, você está esperando o quê? Se inscreve no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu like, comenta. Valeu mesmo? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.